Música 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 Olha o busto gente, eu vi um carro errado Pô sua rodinha ta com problema Eu sei ta branquinha Música Então ele é Ai Manu tu onde isso aqui é parkour cara? Você fez uma corrida rali Aqui ta falando que é parkour Calma relaxa, todo parkour bom Começa no meio do mato Com os capial Separar os ongs dos meninos, olha os NPC matando a gente O NPC ta mais filho da puta Do que os nossos próprios jogadores É mesmo? Parkour top deles Vai embora caralho Sabe por que que eles querem fazer isso? Eles querem fazer isso gente, pera ai que eu te ajudo Vambora 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 Tu é doido ou caga rodando doquinho? Nossa Jovani tu já foi melhor do inicio O cara aqui me derrubou Olha que dia Fé que a paciência da fé Muita paciência nessa hora Ai caralho Olha a mossa que difícil Eu joguei Ô gente eu joguei o jet dentro do Não gente eu não sei Ah morre No meio aqui eu caí Quebrar os ossos dele Valeu velocidades Olha os cara batendo e caindo Vamos terminar A gente vai entrar no primeiro obstáculo aqui Boa Eu também cara O jet também entrou ai em restaurante Eu vou botar o quebra os ossos aqui também Quebra os ossos Olha ele ta rodando meu carro me ajuda vai Não Vem alguém aqui logo pra me ajudar Não Ah Sufudeu Ninguém mais passa Não E a placa que fecha ali Os cara quer passar por dentro da placa tio Não O café Ah o café não quer ir velho É brincadeira Eu odeio É difícil Caralho Caralho Vai Márcio Caralho Ah Mas não vai dar Ah Agora o Márcio subindo a gente todo mundo Não Não adianta eu ficar vindo aqui pra cima de mim não O Márcio não sair dali eu não consigo ir Preocupa na FBB e joga você lá embaixo Pronto tchau Faça assim Pela cidade Olha eu caí aqui na frente Pela cidade Pela cidade Pela cidade Pela cidade Pela cidade Olha lá Já foi um branquinho lá embora Uma boa ódio Ainda Ainda Ai 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 Onde que vai aqui O que Pela cidade muito bom viu muito bom essa corrida essa corrida sem fim eu tô com o mesmo carro que você e passa porque você não passa eu não suporto mais o que estão fazendo comigo que eu não estou suportando mais ou sério mesmo você brincou nesse trem tem que passar rápido aí tem que passar rápido como é que faz a precisar essa segunda entrada você tem que pular do primeiro direto para lá se você cair no segundo aqui foi nada foi nada jogou jogou esperou o contato veio primeiro direto se você cair no meio você não passa mais caiu caiu lá para o cassino é o café gamer a ser da manga por cima do tubo hoje é hoje é calma lá é o pé de cana é isso que você é miserável pé de cana miserável ali vou colocar lá ali em frente o a subida ali do morro ali cabeça um miserável né velho do professor de gafales a ser da manga quebra os conseguiu cometer suicídio agora que ele fez que ninguém sabe quebrou os aí E aí Eu ia passar piscando Eu ia passar piscando Facu com carro alto, eu não tenho condição não Olha Tu sabe que eu não fui mais riquinho disso O carro do velocíntesis conseguiu pular o carro do GES Ah, mas se é ZigZag por que tem um vlog da Virgit Que merda Eu vou meter o pé, me foda-se. Ou eu morro, eu mato. Ou eu morro, eu mato. Ué! Ah, vai se foder. Até na simulação do Tome NC, caralho. Vám escola, primeiro, ven. Ao vivo até o tempo principado rang. Será perdão pelo home run. É perdão pelo autos mais 50 anos. Dizepsto, vai virandoません de todo mundo. Para quaisquer ... Eu vou para a sua casa. Muita falta cinema. Na sua casa. Que culeme! Qual foi que acontece por causa dessa porta?